João chamou os discípulos, venham, Maria volta para o Pai, venham. E vai acontecer no evangelho apócrifo da assunção de Nossa Senhora, a dormição, Maria sem pecado, que volta para o céu. Vamos compreender esse profundo e esse belíssimo mistério da nossa fé, de Maria que volta para a casa do Pai. O que significa na liturgia o mistério da assunção de Nossa Senhora. Contemplemos, rezemos, um dia seremos também elevados ao céu. Conta o evangelho apócrifo da assunção de Maria, que depois de Pentecostes, João tomou Maria consigo. Mais tarde, foram habitar numa cidade chamada Éfeso. Alguns anos depois, Maria estava muito debilitada, mas em plena consciência e santidade. Todos comparecem e, estando em contemplação, uma nuvem de luz invadiu o oratório. Quando a luz se dissipou, contemplaram Maria, sendo levada aos céus na plenitude de sua vida, pelos anjos e pelos santos. Esta é a tradição popular desse grande mistério da nossa fé cristã. Contemplemos Maria voltando à casa do Pai e aprofundemos esse grande dogma da nossa fé. Olá, eu sou o Padre Benedito, sou reitor aqui do Seminário de São Luís Sorione, aqui no Pará, na cidade de Andanideua. E hoje nós vamos falar sobre a Assunção de Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Queridos irmãos, a palavra Assunção significa assumida por alguém. Quando falamos da Assunção, também estamos colocando na questão passiva. Maria foi elevada, Maria foi exaltada, glorificada por Deus, assumida por Deus em sua glória e elevada para o céu. Os cristãos acreditam na ressurreição, algo escatológico, ou seja, não é algo distante do pensamento cristão. Assim como Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. O que Maria fez foi anteceder essa graça. Segundo alguns estudiosos, Maria teria, como todo mundo, morrido. E após a sua morte, ela é ressuscitada por Jesus e elevada aos céus. No entanto, nunca se foi encontrado o corpo de Maria. E aí nasce também essa questão, que de fato ela tenha sido elevada de corpo e alma para o céu. Na sua glória, por estar tão íntima a Jesus, estar tão próximo de Cristo, experimentou desde já aquilo que a escatologia reserva para cada um de nós, que é a ressurreição de um corpo glorioso. Como Maria é tida como a Imaculada, sem mancha, sem pecado, não teria por que experimentar a corrupção do corpo, a sua morte. Daí então ela adormece, e nessa dormência é levada pelos anjos, é levada pelo seu próprio Filho Jesus Cristo para junto de Deus. A assunção de Maria já é também a nossa certeza da nossa ressurreição. Assim como Maria, todos nós que somos seguidores de seu Filho Jesus Cristo e vivemos os seus ensinamentos, iremos experimentar essa elevação, essa glorificação para estar junto de Deus, que é a morada eterna onde todos iremos participar. Assim seja. A igreja celebra no dia de hoje a solenidade da assunção de Nossa Senhora aos céus. Esta celebração nos recorda um dos mais belos dogmas marianos, mas também planta em nossos corações uma grande certeza. Assim como Maria peregrinou por esta terra e agora encontra-se junto de Deus Pai, podemos também alimentar esta mesma certeza. Se vivermos uma vida autenticamente cristã, assim como Maria, também desfrutaremos da eternidade, morando eternamente com o Senhor.